Olá, gente! Estou aqui para mais uma aula, para a gente conversar mais um pouquinho e produzir conhecimento e produzir aprendizagem. Espero que vocês estejam empolgados, espero que vocês estejam acompanhando as nossas aulas no canal, que vocês estejam aproveitando esse momento, né? E não desistam de estudar, fiquem ligadinhos aí, aproveitem o máximo que vocês puderem das nossas aulas. Vem comigo, que hoje nós vamos falar. Hoje é uma aula maravilhosa, uma aula de História e Geografia que vem falar do nosso povo, da nossa origem, de como o nosso povo se formou. As multiplicadoras, Clésia e eu, preparamos essa aula especialmente para a gente discutir um pouco, para a gente conversar um pouco sobre como o nosso país, como o nosso Brasil foi formado. A gente sabe do tanto que ele é rico, rico em cultura, rico em bens naturais, né? Nos elementos naturais, nos recursos naturais, como ele é rico em arte. E hoje a gente vai falar sobre a formação do nosso povo, mas antes de qualquer coisa, gente, eu quero passar um vídeo para vocês, né? Um vídeo que mostra que a gente não pode desistir diante das dificuldades, dos obstáculos e o quanto é importante, né? A gente saber para onde vai, saber o ponto de chegada, né? Saber qual é a linha de chegada e de largada que a gente vai cruzar nessa vida. Então, aproveitem esse vídeo para a gente refletir um pouquinho antes de começar a estudar, né? E conhecer e discutir um pouco sobre a origem da formação do nosso povo, do povo brasileiro. O Pequeno Saco O Pequeno Saco They'll never make it. No, never. The rain. Uh-oh. No, the rain will fill the hole and then they can swim out. Stop jumping. We have a plan. Stop. We're going to wait for the rain to fill the hole. Why aren't you listening to that? You'll never make it. It's too high. E o sapo caiu e o dono falava. It's too big. 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 Não pule. Não pule. Espere a chuva encher o buraco e você subir. E ele não desistia. Ele estava focado. Uau. E o sapo não ouviu ninguém. E aí os outros dizem. Ele falou obrigado por me encorajar. Encorajá-lo a pular. Quem fez isso? Pessoal, ele é surdo. Oh. Não deixe que eu façam desistir com palavras desanimadoras. Olha só o que aconteceu. Depois dessa lição. Bora. Vamos lá. Pule. Pule. Venha. Pule. Pule com mais força. Você está quase conseguindo mais um currinho. Venha. Juntos somos mais fortes. Olha só. O que aconteceu nessa história? Olha só. A gente tinha a cena inicial. Deixa eu dar uma pausa aqui para a gente falar sobre isso. A gente tinha uma cena em que os sapos estavam atravessando o local e sem querer um esbarrou no outro e eles caíram dentro de um pulso. Os outros sapos começaram a dar dicas de como resolver. Só que a dica que eles deram foi esperem, fiquem aí. É muito difícil. O buraco é profundo e você precisa esperar a chuva encher para você sair. Só que tinha um sapinho surdo e ele não estava ouvindo o que os outros falavam. E ele começou a se esforçar, a tentar, a tentar, a tentar, até que ele conseguiu. Os outros ficaram assustados porque ele falou, gente, obrigado por me encorajar. Porque quando os sapos estavam falando, não venha, não venha, não venha, ele não estava escutando. Então, ele imaginou que os amigos estavam dizendo, pule, tente, venha. E como ele não ouviu as palavras que desencorajavam, ele pulou e conseguiu. Ele não ouviu. Então, qual é a lição que a gente tira? Aquele outro sapinho que ficou ouvindo coisas negativas. Não, é muito difícil. Ele não conseguiu. Ele não tentou, ele não conseguiu. Então, na vida, a gente passa por isso. Quantas vezes as outras pessoas, a gente quer fazer algo e tem gente, não, desista, é muito difícil, você não vai conseguir, né? E aí, a gente desiste por conta do outro. A gente acaba ouvindo muito. Então, tem momentos que é preciso ser surdo. Tem momentos que é preciso acreditar, né? Independente de quem esteja falando e sendo negativo e sendo pessimista, a gente tem que tentar. E é essa lição que eu trago para vocês. Independente de quem diga que é impossível chegar longe, que é impossível conquistar um sonho, um empreendimento, algo que você queira, não desista. E agora, gente, vamos falar de um assunto muito interessante, muito legal, que é a origem do nosso povo. Conhecer um pouco como ele é formado, né? Por que que nós temos essa pluralidade, né? Por que que nós somos diferentes, o que fez, né? Como foi que o nosso país se formou para a gente ter essa característica, que não é a característica de todos os países. Tem países de povos muito parecidos fisicamente. E nosso povo não é assim, né? E além do aspecto físico, tem também a cultura, né? A gente tem culturas diferentes. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso hoje. Mas antes de tudo, eu vou ler a letra, um trechinho da letra desse samba-enredo, né? Que é da Mangueira, essa escola de samba que fez em 2009, esse samba-enredo, que diz assim Deus me fez assim, filho desse chão. Meu povo, sou raça, miscigenação. Mangueira viaja nos brasis dessa nação. O branco aqui chegou, no paraíso se encantou. Ao ver tanta beleza no lugar, quanta riqueza para explorar. Índio valente guerreiro, não se deixe escravizar. Lutou. E um laço de união surgiu. O negro, mesmo entregue à própria sorte, Trabalhou com o braço forte na construção do meu Brasil. É sangue, é suor, religião, mistura de raças num só coração. Um elo de amor à minha bandeira. Canta a estação primeira. Cada lágrima que já rolou, fertilizou a esperança da nossa gente. Valeu a pena. De norte a sul desse país, tantos brasis, sagrado celeiro, crioulo, caboclo, retrato mestiço. De fato, sou brasileiro. Sertanejo, caipira, matuto, sonhador. Abraço, meu irmão. Para reviver a nossa história, deixar guardado na memória o seu valor, a sua cara de povo. Mangueira, eterna paixão. A voz do samba é verde e rosa. E nem cabe explicação. Então, gente, a gente vê aí ele falando nessa letra, fala sobre Brasis. Porque o nosso Brasil é muito diverso. Ele é muito rico de cultura, de arte. Então, é sobre isso que fala o nosso Brasil. Nosso Brasil é plural. Mas ele precisa ser... Ele precisa de uma união. União de respeito. União de compreensão. União de empatia. Entendendo as nossas diversidades, as nossas diferenças. Mas que a gente precisa entender que a formação do nosso país, na formação do nosso país, nós temos essa pluralidade. Que a gente vai ver. Vou mostrar só um trechinho da música, que essa música é muito bonita. Esse samba é muito bonito. Eu vou mostrar só um pouquinho. Para vocês conhecerem, quem não conhece ainda, né? Conhecer um pouquinho dessa música. Deixa eu só adiantar aqui, viu, gente? Que eu quero colocar exatamente onde começa a letra da música, tá bom? Desculpa, gente. Rapidinho, só mais um minuto. Tchau. 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 Nação, sangueira, criada no prato e graça dação O branco aqui chegou, e o paraíso se encantou Ao levantar a beleza no lugar, plantar a riqueza na escolar E o valente terreiro não se deixou desagradizar o povo E o laço de união surgiu, o negro negro entregue a própria sorte Trabalhou com braço forte, na construção do meu Brasil É sangue, é suor, religião, mistura de raça do seu coração Um erro de amor, a minha bandeira, canta a extração direita E é isso, ela fala um pouco de como o nosso Brasil foi formado O negro entregue a própria sorte Precisou lutar, precisou confrontar Precisou ressurgir, ressurgir a sua crença Fazer renascer a sua religião, a sua arte Os seus costumes, a sua cultura Vindo de uma realidade tão difícil, saindo do seu país Para ser escravizado O índio que lutou bravamente, que não se deixou vencer Também para não aceitar essa realidade que queriam impor Então é esse Brasil E nessa letra de música ele fala Brasil Porque somos realmente diversos, distintos Cada um com a sua importância Cada um com a sua história E precisamos valorizar cada povo E a gente conhecer também a nossa história Precisa a gente conhecer Para a gente entender como tudo isso aconteceu Vamos resfletir um pouquinho nessa aula de hoje Pensando o que é miscigenação Quais são as reflexões que a gente pode tirar da letra dessa música Quais os povos deram origem ao nosso país Para falar sobre como o nosso país se originou Eu vou trazer um vídeo, trazer um pouco de um conceito Que eu acho importante a gente estar discutindo Antes da gente entrar realmente Conhecer as pessoas que formaram o nosso país A gente conhecer um pouquinho desse conceito Que a gente às vezes usa O conceito de raça e de etnia Para que a gente use os termos corretos Para que a gente entenda Por que a gente não deve falar um Por que a gente deve falar outro Porque a gente precisa o tempo todo Estar ressignificando a nossa fala A gente precisa o tempo todo Estar analisando as nossas ações As nossas falas Para que a gente não perpetue ainda mais preconceito Ainda mais discriminação Em que a nossa população sofre tanto A população brasileira sofre muito com isso O Brasil tem essa formação É plural Mas a gente tem um nível Um grau de preconceito muito grande ainda De discriminação Índices muito altos Alarmantes Que não deveria existir Porque toda essa gente Ela faz parte da formação Toda essa gente Ela foi de grande importância E é de grande importância Para a formação do nosso povo Então bora conhecer um pouquinho Desse conceito Entender um pouquinho Sobre cada um deles Tá bom? Eu vou só acelerar aqui um pouquinho Esse vídeo É partido desse aspecto É, me deu um instante Eu gostaria de elencar um ponto fundamental Eu vou colocar, na verdade Num ponto, né? Que eu separei aqui Para a gente discutir esse conceito Tá bom, gente? O raça E a diferença Para a noção de etnia Que é um conceito Que já aboliu Pelo menos superou Pelo menos em nível teórico A ideia de raça Dentro das ciências sociais Primeiramente o conceito raça A palavra raça Ela tem uma origem biológica Ela tem um conceito, né? Que ela foi usada primeiramente Quando eu digo origem biológica Cuidado, não é natural Eu estou falando que ele tem Uma origem na biologia E ela foi um conceito Ela é um conceito, na verdade Utilizado para designar Diferentes espécies Entre alguns animais Posteriormente Aplicado aos seres humanos O conceito raça Ganhou essa designação Baseada na dominação De um homem pelo outro homem O conceito em si Ele tem um significado biológico Não carrega elemento cultural em si Porque ele quer classificar Os indivíduos Ou pelo menos Os outros animais Na origem do termo Em determinadas categorias Esse ponto Ele é baseado Numa questão genética Num princípio biológico E estaria muito mais Estruturado A uma organização de dominação Portanto Esse conceito Enquanto Teoria Ele se origina Dentro da biologia Para classificar Os seres vivos E posteriormente Ele é aplicado Aos seres humanos Na virada do século XVIII Para o século XIX Precisou Explicar A humanidade A racionalidade Pelo menos O mundo moderno O porquê Que as populações negras Por exemplo Pelo mundo Não estavam desenvolvidas Tal como as brancas E é claro Abandonando A discussão histórica De totalidade Complexa Dialética Da realidade A análise Foi uma tentativa De ser dada A partir de questões Científicas Tentando então Cientifizar Criar Uma justificativa Para as desigualdades Raciais O conceito raça Começa a ser aplicado E ele começa Principalmente Com a figura De um teórico Chamado Arthur de Gobinot E Louis H.C. Inclusive Desses autores Tem uma aula minha Sobre questões raciais Aqui no Brasil Escola Que você pode acompanhar Nesse link aqui em cima Uma aula minha Sobre as questões raciais No Brasil Teorias raciais Nesse aspecto Foi muito presente O darwinismo social Que partiu De uma compreensão Da realidade Onde As raças Diferentes Raças humanas Vejam só As diferentes raças humanas Classificadas Com suas diferenças Genéticas De superiores Ou inferiores Baseadas em análises Fenotípicas Corpóreas Físicas Externas Existiria entre eles Uma seleção natural Essa seleção natural Partiria Da sobrevivência Dos mais adaptados Os mais aptos E essa sobrevivência Dos mais aptos Seriam justamente Dos povos brancos Que prevaleceriam Então baseadas Nesse evolucionismo Nesse darwinismo O conceito raça Surge Dentro das áreas De antropologia E vai ser presente Até metade Do século XX É justamente No século XX Que existe uma quebra Radical Com esse conceito E ele começa a ser Pelo menos A entrar em desuso Porque Como a Faluca Belegui Munanga Coloca O conceito ainda existe Mas ele está em desuso Dentro das ciências sociais Então o que é Etnia Conceito que pode Substituir a palavra Raça O conceito etnia Ou essa expressão etnia Ela tem uma origem No grego Na palavra etnos Que é derivado De outra expressão Etos Etos como costume Então o que é uma etnia? Etnia na verdade É o conjunto de características E costumes comuns De um determinado grupo Características que são Culturais De hábitos De valores De elementos E identidades em comum E antes de tudo Podem até Carregar alguma Característica fenotípica Mas essa característica Ela não é baseada Na diferenciação social Dos indivíduos Isso é interessante Porque a palavra Etnia Ela vai estar Estacionada Dentro da noção De etnicidade Os indivíduos Têm Todo o grupo social Diferenças Isso é fundamental Isso é inclusive Importante Reconhecer as diferenças Classificar as diferenças Nós vamos criar É um etnocentrismo E isso já é um problema E deve ser evitado Em qualquer análise Antropológica Mas Compreender o que é Etnicidade É entender esses Costumes Preconceito Visões distorcidas Visões erradas E é importante A gente entender A evolução Disso tudo Para a gente Perceber Que de fato É um tema Complexo Que a gente Precisa ter Todo o cuidado Com a fala Com a ação Que a gente Precisa se reestruturar Enquanto ser humano Que precisa melhorar E que precisa Respeitar o outro Em toda a sua diversidade Em toda a sua cultura E o que a gente Até hoje Até hoje Muita população Ainda vem sofrendo E que não deveria Não deveria Porque faz parte Da formação Do nosso povo E um povo Tão Diferente Um povo tão Diverso Um povo tão Misto Em todos os sentidos Por que que ainda Existe Tanto preconceito De discriminação E exclusão Então vamos lá Para a gente valorizar Essas pessoas Vamos estudar Vamos entender Vamos pesquisar Porque a gente Precisa se informar A população brasileira Ela é bastante Miscigenada Isso ocorre Em razão Da mistura De diversos grupos Humanos Que aconteceu No nosso país São inúmeras Formações Do povo brasileiro E essa formação Passa por Diferentes grupos Como indígenas Africanos Europeus Asiáticos E A gente precisa Valorizar cada um deles E a gente precisa Cuidar de cada um deles Um desses povos Uma dessas etnias É o povo indígena Antes do descobrimento Do Brasil O território Ele já era habitado Ele já era habitado Pelos índios E existem diversos grupos A gente tem também Uma falta de informação Muito grande De colocar índio Em uma só categoria De achar que índio É tudo igual E não é Nós temos aí Grupos indígenas Diferentes Com culturas diferentes E A vida O modo A língua A cultura deles Não é porque são índios Que são todos iguais Todos fazem a mesma coisa Que todos Não, gente O índio A população indígena Ela é diversa Ela tem muitas características Diferentes Umas das outras E isso é importante A gente entender Foi um povo que Merece Todo o nosso respeito Todo o nosso cuidado Merece ter Sobretudo Os seus direitos Garantidos Legalmente Eles têm direito A essa terra E isso é muito negado Aos índios Isso precisa mudar Precisa mudar Porque eles já estiveram aqui Antes de qualquer pessoa Antes de qualquer povo Que chegou aqui Eles já estavam aqui A terra é deles também Então É um cuidado Que nossos governantes Precisam ter Com a população indígena Temos também Uma dívida grande Com a população Dos povos africanos Que aqui deram Toda a sua garra Todo o seu sangue Todo o seu suor As vidas Quantos Foram mortos Quantos em situação precária Vieram de navios E isso Até hoje Nós estamos vendo Quanto eles ainda precisam Quanto a gente precisa Se retratar Enquanto povo Quanto o nosso Brasil Ainda precisa se retratar E pagar essa dívida Que é muito cara É muito valiosa Que foi a vida Dos povos africanos Que aqui vieram Esse grupo humano Que sofreu Uma migração Involuntária Ninguém pediu Eles não pediram Para vir Eles foram obrigados Foram capturados E trazidos Para o Brasil Né E nesse período Embarcaram no Brasil Milhões de negros africanos Que vieram Para o trabalho Escravos Os escravos Eles trabalharam Em cultivo Né Nas lavouras De cana de açúcar De café Entre outras Foram obrigados Não recebiam nada Eram tratados Né Como Nem posso nem dizer Que foram tratados Como bicho Como animais Porque tem muitos animais Que nem foram tratados Não são tratados Como eles foram Realmente foi Foram tratados Né Como se não fossem Seres vivos Como se não fossem Seres humanos E Lastimável É um capítulo Que eu não gostaria De contar Que eu não gostaria De compartilhar Porque eu não gostaria Que existisse Né Seres humanos Sendo tratados Dessa forma Precisamos nos retratar Né Temos também O povo europeu O asiático Que também Foram imigrantes Né Que estiveram aqui Os primeiros europeus A chegar no Brasil Foram os portugueses Mais tarde Por volta do século XIX O governo brasileiro Promoveu A entrada De um número De imigrantes Europeus E também asiáticos Aqui também Estiveram O pessoal A população síria E a população Alemã Na primeira metade Do século XX Pelo menos 4 milhões De imigrantes Desembarcaram no Brasil Dentre os principais Grupos humanos Europeus Destacam-se Os portugueses Os espanhóis Os italianos Os asiáticos Né Podemos destacar Os japoneses Sírios E os liboneses Que até hoje A gente vê Como Resquícios Da cultura Deles Estão presentes Na nossa No nosso povo Na nossa gente Na nossa gente Na nossa cultura Também Olha só Esse é o nosso Brasil Um Brasil Diverso É uma característica Muito forte Muito bonita Que é a diversidade cultural Que existe No nosso país Mas Que é a diversidade cultural No Brasil A diversidade cultural No Brasil Representada pelas Inúmeras tradições Manifestações Religiões Manifestações Artísticas Culinária Crenças E costumes Dos diferentes grupos De indivíduos Que aqui fizeram Nosso povo Que fazem parte Do nosso povo Que fizeram história Que fazem parte Da nossa história É importante compreender Que somos um povo Que surgiu De um grande agrupamento De povos E de várias Regiões do mundo Então O nosso Brasil Ou Brasis Como fala ali Na letra da música Ele é Formado Por diferentes grupos Por diferentes povos Então assim É um país Muito rico Em diversidade E pena Que ainda não soubemos Valorizar Pena Que ainda não sabemos Retribuir Todos os benefícios Que esse povo Fez para nós Pena que a gente vê Os índios Sendo massacrados E sendo tirados Os seus direitos A população negra Sendo Com tanto preconceito Com eles Com tanta falta De oportunidade Com tanta falta De retratação Então a gente precisa Entender que o nosso Brasil Ele é lindo Ele é diverso Ele é fantástico Mas que ainda precisamos Reconhecer a nossa história Nos retratar Diante de tantos fatos Tristes Lamentáveis Que não deveriam acontecer E espero Que daqui a alguns anos A gente supere mesmo Essa visão Supere muito Supere mesmo Esse preconceito Que ainda existe Supere essa falta De oportunidades Para quem precisava De mais oportunidades Porque é uma Retratação histórica Então Reconhecer A nossa diversidade É um fator Reconhecer A nossa dívida É outro fator Importantíssimo Porque todos nós Somos um só povo Formamos esse Brasil Fizemos parte Essas pessoas Nós somos parte Dessa história E que essa história Precisa ser contada De uma forma mais bonita Que essa história Precisa ser contada De uma forma mais justa Mais igualitária Mais sensata Que essa história Ela possa ser contada De uma forma diferente Daqui pra frente Que as pessoas Possam se respeitar mais Cuidar mais Umas das outras Valorizar as culturas Do outro A cultura do outro Valorizar o modo De vida do outro A arte do outro E parar de comparar Porque ser diferente Não é ser inferior A gente não pode dizer Que somos todos iguais Somos iguais em direitos Todos temos os nossos direitos Não são tratados Como deveria ser Com toda a igualdade Que deveria ser Mas legalmente Nós temos os mesmos direitos Não somos iguais Porque ser igual Não significa que Um grupo é melhor Ou pior do que o outro Ser diferente É valorizar as culturas É valorizar o modo de vida De cada um É valorizar a arte de cada um Mas os direitos Precisam ser garantidos De forma igualitária Observem agora Os seus amigos Pensem Como nós somos diferentes O que tem de diferença O que tem de semelhança Nas pessoas que convivem com vocês Nos amigos Nas pessoas que trabalham Com você Vamos perceber Que essa diferença É uma grande riqueza É a riqueza De ter várias possibilidades De conhecer culturas diferentes De valorizar o outro De valorizar o que cada um tem Isso é diversidade Diversidade é qualidade E não um defeito Gente Deixo um grande abraço Para vocês Espero vocês na próxima aula Tá? Beijo no coração De cada um de vocês E até mais